Fala aí galera, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo. Galera, hoje o nosso vídeo, nós vamos pegar a Celestial Mihawk, mostrar o passo a passo aqui pra vocês, e aí a gente vai em Homeland, vamos lá, só a gente vir aqui, pegar o nosso Chocobo, a gente vai começar a pegar esse Celestial Weapon, eu acho de grande valia agora, a gente começar a pegar, porque os inimigos que a gente vai enfrentar, de fato, precisa da melhor arma de jogo de cada personagem aí, então eu vou largar um pouquinho a história agora, no momento, e vou partir pra gente pegar a Celestial Weapon aí. Já pegamos aí, o Anima, no vídeo anterior aí, pra mim o melhor Aion aí de todos os tempos, todos os tempos não né, Final Fantasy X. Saindo por aqui, vindo pra cá, aqui galera, a gente vai ter uma, é, os tempos da Mago, o templo das Mago System aqui, a gente vai ter uma corrida de Chocobo aqui, pra gente pegar a Cloud Mirror, que é necessário aí, a gente tá liberando, a Celestial Mirror aí. Caraca, muito bem desenhado esse jogo né, galera, olha só, caramba. Só vim pra esquerda aqui primeiro, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, pegar essa esferazinha. Beleza galera, a gente vai desafiar aí o, monte de Chocobo esperando todo lado o post do templo, assim que tiver montado no desafiante, a corrida irá começar. Primeiro a gente vem aqui, habilita a corrida, beleza, contra esse Chocobo aqui. Vamos lá. Beleza. Corrida aqui galera, vai ter alguns baús aqui, mas... Aconselho vocês a não pegarem agora tá. Primeiro a gente vai fazer, a gente vai pegar, e tem alguns prêmios até, razoavelmente bons. Parece, está falando para guiá-lo. Vamos lá, correr. O objetivo nosso aqui é a gente chegar ali no meio ali, tá galera. Não é muito difícil não. Bem tranquilo e tudo. Sem muita coisa. Chegamos aí. Depois que você quiser vir aqui, pegando os baús, é... Cada vez que você pegar aí, você vai ganhar... Ah, pegar uma Clodmiro. Abre selos antigos escondidos para todo espira. Parece ter perdido seu poder, mas deve haver alguma forma de restaurá-lo. Se você quiser vir ali, ir ali continuando ali, pode continuar, tá galera. Não tem problema algum. Agora vamos... Pegamos o primeiro item aí, para... Celestear o Mirro. Muito legal essa câmera que pega de baixo assim, né. Muito maneiro. Agora vamos voltar. Na verdade a gente vai ali para... Macalane agora. Completar o restante aí da... Celestear o Mirro. Vamos pegar de novo o nosso Chocoba aqui. Isso aí é só por aqui mesmo, galera. Não tem como voltar para aquele lado. Vamos dar um voo aí. A gente vem para o lado de cá agora. Acelerar com força. Aquele que eu falei no vídeo anterior do Anima, galera. Eu vou... Eu vejo alguns detonados aí que o pessoal corta, parte... Aí... Às vezes a pessoa fica perdido para saber. Na verdade, nessa altura do jogo aqui, você já tem que estar sabendo... É... Todas as cidades de cor e salteada aí, né. Mas... Como a gente está fazendo um detonado completo e nem todo mundo... Tem a praticidade de ficar decorando o nome de cidade, o local... Por onde já passou. Porque o jogo é um pouquinho grande. Eu estou fazendo um passo a passo aí para vocês, beleza? A gente vem aqui agora. Beleza, galera. Chegando em Macalane aqui. A gente vem para o lado de cá. Passar direto. Passar direto de novo. Tem uma esfera de Jacket ali. Se quiser pegar, pega. Eu vou fazer um vídeo só com as esferas, tá? Vamos falar com essa... Com essa dona aqui. Eu tenho de encontrar o meu marido aqui, mas ele não... Apareceu por um longo tempo. Espero que nada de ruim tenha acontecido a ele. Ele é tão esquecido. Talvez ele tenha esquecido o nosso lugar de encontro. O cara também dá um mole do caramba. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que encontrar meu pai aqui, mas ele está atrasado. Vamos falar de novo com o menininho. Oh, não. Talvez ele se perdeu de onde nós estávamos. Então o nosso objetivo é encontrar o pai. Meu pai se esquece de mim. De mim. Um monte de coisas. Eu tenho que entrar no meu pai aqui. Ah, tá. Beleza. Vamos falar do nome de novo aqui. Vamos lá. Esse cara está aqui, pessoal. Vamos voltar aqui. A gente vem para esse lado de cá. E entrar aqui. Ele vai estar aqui perdido. Aqui, no meio do nada. Vamos lá falar com ele. Eu deveria conhecer minha família aqui. Mas não os vejo em lugar nenhum. Eles estavam esperando por ali. Espero que você encontre. O quê? É mesmo? Obrigado, garoto. Aí vai falar lá. Aqui também. Se quiser falar aqui, galera. É legal também. Ei, você é um dos Psyja Rocks. Você é um jogador de Britzball? Há algo que eu preciso lhe dizer. Vamos lá falar com a dona lá. Eu gostaria de pedir desculpas em nome do esquadro. Nós somos responsáveis pelos demônios que atacam o estádio. Atacar o estádio após o jogo. Pedimos desculpas por perturbar e por interromper um jogo tão maravilhoso. Por favor, aceite nossas desculpas. Foi plano do Mestre Seymour libertar os demônios de Lucas Stadium. Ele pensou que poderia ganhar a confiança do povo ao derrotar os demônios do seu oião. Ouvi dizer que seu plano de se casar com a filha do grande invocador foi apenas para ganhar o apoio do povo de Eva. Ao que parece, existem outras razões bem, mas agora nunca saberemos. Galera, é o seguinte. Lá no estádio lá, no jogo, a gente vai voltar aqui agora. Quem é que mandou colocar aqueles monstros lá na hora do jogo lá? Foi Seymour. Pra quê? Pra ganhar a confiança do povo mostrando seu oião. Entendeu, galera? Vamos falar aqui de novo agora. Finalmente encontrei o meu marido. Obrigado por ajudar. Não sei como agradecer. Vou falar com o cara aqui. Eu estava reunido com minha esposa, graças a todos vocês. Mas agora meu garoto está perdido. Ele entrou na mata sozinho. Agora a gente vai achar a família que se perde, né? Acho que ele foi à minha procura desde que eu estava atrasado. É melhor eu encontrar antes que os demônios o achem. Galera, vamos vir por aqui agora. Agora o nosso objetivo é encontrar o menino. Vamos lá. A gente vem por aqui. Agarrou. Olha o menininho aqui, ó. Vou falar com ele. Parece que há algo por aqui. Não parece? É, definitivamente tem algo por aqui. Imagino o que poderia ser. É... Usar o code MIRROR? Sim. Obtemos aí... Celestial MIRROR, galera. Beleza? Toda vez que você... For... Deixa eu ver a história aqui. Você encontrou meu pai. Muito obrigado. Beleza. Vamos voltar aqui. Toda vez que você for encontrar uma arma Celestial, você vai precisar de dois itens. Mais as armas, ou seja, na verdade são três itens, para depois vir e habilita-los aqui. O Crest, o Crest, o Crest e o Cingil. A gente vai ver os exemplos mais pra frente. Toda vez que você for... Por aqui que a gente vai voltar para a Archip. Toda vez que você for encontrar, você vai precisar da Celestial MIRROR. E você vai ter que pegar esses dois itens, mais as armas, ou seja, na verdade são três itens, para depois vir e habilita-los aqui. São as melhores armas do jogo, de cada personagem. Beleza, galera? Agora eu vou começar a pegar as armas Celestial aí. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo curtinho aí, mas foi de extrema necessidade aí, para a gente começar a pegar as armas Celestial. Vou pegar logo todas, logo de uma vez, logo, tá? Então aguarde os próximos vídeos aí, que vai ser mais intenso aí. Eu já até peguei algumas, galera, mas eu já até gravei os vídeos e tudo, eu não tinha pego a selechar o MIRROR ainda. Mas vai ser bem tranquilo agora. Galera, espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí, vale o like. Dê um likezinho aí para a gente aí. Favorite o nosso vídeo e se inscreva no canal. Galera, muito obrigado mesmo. Valeu, um abraço.